Mano, o que que tá acontecendo? A Ubisoft essa semana simplesmente anunciou o novo calendário do competitivo para a temporada de 2025 e eles alteraram tudo praticamente. Agora teremos de volta a Challenger para promover e rebaixar os times do Tier 1, o novo R6 Share inclui novos itens temáticos das organizações e até Major no Rio de Janeiro parece ter sido confirmado. Eu sei, eu sei, muita informação, mas vamos lá entender tudo isso. Antes de qualquer coisa, atualizações semanais. Nessa semana o Marketplace recebeu uma atualização onde agora você consegue acompanhar a mudança de preço dos itens com uma porcentagem que vai aparecer te mostrando se aquele item está valorizando ou desvalorizando. Dessa forma a informação já fica muito mais resumida na tela principal. E lembra aquela skin da UMP do Major de Montreal que eu tinha comentado com vocês? Pois é, a Ubisoft confirmou que ela será entregue através de códigozinho apenas para quem visitar presencialmente o Major de Montreal. Então vai ser bem difícil para a gente conseguir essa skin e esse amuleto, mas em 2025 ela deve ser comercializada no Marketplace também. Ainda essa semana também saiu uma notícia referente a Mighty Games, a empresa que estava sendo responsável pelo jogo de tabuleiro do Seed, que deu todo aquele bafafá por conta das skins especiais que eram exclusivas e depois deixaram ser. Agora saiu a notícia de que a empresa entrou em liquidação, o que quer dizer que a empresa está com os dias contados e é meio louco pensar que a Ubisoft deixou uma empresa pequena como essa ser responsável em cuidar desse game de tabuleiro, né? Mas enfim. Além do mais, é esperado para essa próxima semana os novos balanceamentos de meia temporada serem revelados e dia 28 o drop do Red Gear do conjunto do Bucky sazonal do Membership. Recentemente a gente também liberou o primeiro vídeo exclusivo para membros aqui do canal GC Gamer. No caso, a parte 2 do Revisitando Mapas Antigos, que tá muito maneiro. Te convido a dar uma olhada no nosso programa de membros que tá bem legal. Agora falando do competitivo, tivemos o primeiro vislumbre da temporada de 2025, que promete ser um pouco mais clara e sustentável. A começar a gente vai ter o Major de Montreal agora em novembro e o Invitational de Boston em fevereiro como já estava anunciado. Após isso, durante março e abril vai rolar um off-season de campeonatos grandes e entre esses dois meses vai rolar a Challenger para times do Tier 2 brigarem por uma vaga nas ligas regionais, como aqui no Brasil com o BR6. Continuando o calendário, em maio acontece o evento Kick-Off, que de acordo com os devs é a evolução dos Majors de maio. Esse evento aqui vai reunir as maiores organizações do cenário para disputar em um evento presencial para já começar o stage com o pé direito. A Ubisoft não deixou muito claro como isso daqui deve funcionar, mas eu imagino que deva ser algo como o Yenryu, que rolou recentemente no CS no Rio de Janeiro, ou talvez um evento que convide 20 organizações para jogar um campeonato. Não sei de verdade como deve funcionar. Porém, foi dito que podemos esperar esse evento acontecendo em um lugar quente e eletrizante, que eu não sei vocês, mas me pareceu bastante descrição de um tal de Rio de Janeiro aí, hein? Será que teremos finalmente o nosso Major, entre aspas, no Rio de Janeiro em maio de 2025? Vamos ficar de olho. Após esse evento, o Kick-Off começa o primeiro stage das ligas regionais durante junho e julho, com direito a um intervalo para campeonatos de terceiros em agosto, que provavelmente deva ser a World Cup lá na Arábia Saudita. Em setembro e outubro, então, já retorna o segundo stage das ligas regionais direto, valendo vaga para o Major de novembro. E depois do Major, em dezembro teremos as finais das ligas regionais para coroar os campeões regionais, e por fim os Last Chance Qualifiers entre dezembro e janeiro valendo vaga para o Six Invitational, que nesse caso, para 2026 irá acontecer na França. Esse é o novo formato que a Blast adotou para o cenário competitivo do SEED, e eu particularmente achei animal, porque ainda a gente vai ter dois Majors por ano, só que um agora tem um outro nome, e todo mês basicamente vai ter algum jogo rolando, o que é muito bom para o cenário. O retorno da Challenger, inclusive, é muito importante para o game, porque isso abre porta para diversos talentos e novas organizações poderem entrar no Tier 1 e ganhar invisibilidade, e tira aquele conforto das orgs que não estão muito bem no Tier 1 e precisam de motivação para não cair. E para as equipes ainda não conhecidas vai rolar até um qualificatório aberto, então imagina o tanto de talento que não pode ser revelado através disso. De novo, a Challenger acontece no período de off-season, entre o Invitational em fevereiro e o Major de maio. Falando de recém-share, o programa de skins de time in-game recebeu uma mudança generosa no formato, se liga. Agora não existem mais itens Tier 1 ou Tier 2 das orgs no programa, o que acontece é que existem agora 20 organizações que foram selecionadas para serem parceiras da Blast no R6 Share. Cada uma dessas 20 organizações vão receber dois pacotes por ano, então por exemplo, a Team Liquid pode lançar um conjunto para o Milt e para o Smoke no mesmo ano. Além do mais, a quantidade de itens disponíveis vai aumentar, então além de só uniforme, fundo de card e skin de arma, os times talvez possam trazer amuletos temáticos de volta, skins de acessórios como a gente já tinha conversado aqui no canal há alguns anos, skins de drone talvez, poses de agente, skins de gadget e muito mais. Não ficou muito claro quais são os itens específicos que as orgs poderão customizar, mas foi confirmado que teremos mais personalização, e durante o Major de Montreal isso vai ser explicado melhor. Então só para ficar bem claro como isso daqui vai funcionar, são 20 times com cada um recebendo dois pacotes por ano, então durante o ano 10 inteiro a gente vai receber um total de 40 pacotes do R6 Share, provavelmente 10 pacotes por temporada para manter um ritmo legal. Todos esses pacotes a princípio vão conter uniforme, skin de arma, fundo de card e novos itens para personalização. Só que além disso também agora existe o programa de afiliados, então vão ter os 20 times parceiros que vão receber bundles dentro do jogo, e vão ter os times afiliados que não vão receber itens dentro do game, mas vão receber uma ajuda de custo. Então se a Fluxo, por exemplo, não se tornar um parceiro, eles ainda vão fazer parte do R6 Share recebendo parte do lucro das vendas de skins para ajudar no financeiro. Equipes, por exemplo, da Liga Norte-Americana precisam de GH em Las Vegas, onde é uma fortuna um aluguel de casa. Então para algumas equipes receber uma ajuda de custo vai ser muito importante, bem mais do que ter uma skin dentro do jogo. Ainda não ficou muito claro quais vão ser as 20 organizações selecionadas para o programa de parceiros, mas a Ubisoft disse que elas foram selecionadas através de um processo de inscrição competitivo. Então vamos ver quais orgs foram mantidas no programa, e se elas vão parar com isso de skin de anime, vão querer criar skins com a identidade do time mesmo, né? Esse foi só o primeiro vislumbre do que está por vir em 2025, né? Durante o Major de Novembro em Montreal, eles vão fazer uma revelação mais completa, mais abrangente, e com alguns detalhes do R6 Share. E falar pra vocês? Eu gostei, viu? Parece de primeiro momento que eles estão capando o calendário, mas é exatamente o contrário. Agora está tudo organizado para dar espaço para todos os campeonatos grandes acontecerem com folga, como o Six Invitation em fevereiro, o kick-off em maio se tudo der certo no RJ aqui no Brasil, amém? Em agosto, a Copa das Arábias, e o Major em novembro mantendo assim 4 campeonatos grandes por ano. E isso do R6 Share, putz, é um acerto enorme. Só faltou a Ubisoft falar alguma coisa da falecida e esquecida Copa do Mundo, né? Eu estou meio animado para ver os próximos capítulos do que a Blast está preparando com a Ubisoft, e claro que quando isso acontecer, você encontra essas informações aqui no canal GC Gamer. Por hora, muito obrigado pela sua companhia durante todo esse vídeo, e claro, muito obrigado aos nossos membros, que são parte crucial do canal, e fazem com que mais vídeos nesse nível de qualidade sejam entregues para vocês. Eu espero de coração poder contar com a presença de todos vocês por aqui no meu próximo vídeo, e... Até mais, galera. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.